Meu pintinho amarelinho Biel Bandes, ou moral de Uba Itaba Bota a mão na cabeça e vai até o chão aí, vai! Vê chão, 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 chão Tá mais jovem do eu? Lembre de você, rapaz Vê chão, 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 chão Se sentou na sua mente Chão, 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 chão Vê chão, 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 chão Puxa o solo, Juleba Lá em São Paulo era tenor, rapaz Ó um tanto de mulher bonita, levanta a mão que tá soldeiro aí Meu pintinho amarelinho, sobe a voz Abaixa só um pouquinho a guitarra, meu filho Madroqueco Ei, tamo junto, rapaz Quem tem fé em Deus aí, joga a mão pra cima Chão, 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 chão Cabeça, cintura, Juleba Cabeça, cintura, Juleba Chão, 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 chão Vê chão, 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 chão Cabeça, cintura, chão, 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 chão Chão, chão, cabeça, cintura, joelho e chão Chão, chão Baixinho, deixa eu baixinho, deixa eu baixinho Vem cá Eu tô querendo entender Com quem você parece Só ele, pera aí Só de cá Pedi pra parar Só de cá, só de cá Aí vira bagunça, só de cá